Eu não acredito. Chegou. Chegou. Estamos no ar. Estamos no ar pra vocês. Eu não acredito nisso. Isso é impossível, gente. Olha só. A terceira temporada do programa, Bruno, está no ar. Sim, eu sou o Michelle. O que o companheiro Lula vê, irmão. Quebrei o cabelo agora. É um jeito que gosta mais de mim ou de Bartó? E olha só que novidade nesse cenário. Não é novidade. Sejam acostumados com o cenário comum. E a gente está voltando aqui para o cenário principal. E quase todos os programas já reviveram. Eu já estou aqui. Aqui atrás fica passando. Olha só como é bonita essa imagem de Gutiérrez. Nosso professor repórter. Eu, quem mais? Michelle Marques de Biologia. E Felipe Egito, que ainda continuou na Rede B esse ano, viu, gente? Continuou. E vamos para as matérias de hoje, então. Eu vou voltar para aqui, porque é mais confortável. Aqui. Então, gente, as matérias de hoje. Você vai ver uma cena incrível que aconteceu. Meu Deus, é traumatizante. Então, eu recomendo que se você... Não, não. Você vai ser traumatizado. Olha só, gente, o que vamos ter hoje nessa edição. Eu me apavorei. Quando voquei e me disse adeus, eu não acreditei. O programa Bruno hoje vai conhecer minhas chaves aqui em Mata Redonda. Eu não sei como o Bruno Oliveira teve essa coragem de dançar sem camisa. Mas você vai acompanhar aqui no programa, Bruno, como foi essa dança sem camisa. Neste programa ainda, viu? Então, a gente vai começar, gente. Eu vou voltar para a cama aqui. A gente vai começar falando do karaokê. Olha só, você gosta de cantar? Bom, tem um pessoal que também gosta, mas eles não sabem muito bem, assim, o que é cantar. Confira. Então, o pessoal já está pronto aqui para fazer o karaokê. Eles estão todos aqui, ó. Como vocês podem perceber nesse momento, vamos ver a expectativa deles para isso agora. Olha, eu quero ter uma voz muito bacana para cantar. Inclusive, eu vou cantar para Dona Lourdes. Logo no começo, eu me apavorei. Quando voquei, me disse adeus, eu não acreditei. E passei noite sem dormir, da fecada, em tanta dor. Mas acabou. Olhei para mim. E você me disse assim, olha você, é muito linda. E eu acreditei. 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 Hey. Hey. Bom, gente, tem certeza de avisar que isso vale um presente da Europa. O pessoal vai ganhar um presente da Europa. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que... Não tenho mais, Dona, vai. Não tenho muito tempo Com todo o tempo do mundo Com todos os dias Não tenho mais de dormir Não tenho mais de ser sem amor Não tenho mais de ouvir Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Da sua marcenaria Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Então Ana Beatriz vai cantar Chote das meninas, né isso? Sim Então vamos ouvir aqui Tome o microfone Tome o microfone Manda caro quando flora lá na cerca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Mesa comprida Ela não quer mais sapato baixo O vestido O vestido O vestido Não quer mais O vestido Ela só quer Só pra se namorar Ela só quer Só pra se namorar De manhã cedo Já tá pintada É só viver É porque não dá pra ver a animação da mesa Mas já tá muito animada A mesa O pai é meu doutor A filha alimentada Não come, não estuda Não dorme, nem quer nada Ela só quer Só pra se namorar Ela só quer Só pra se namorar Mas o doutor Não é isso A mina Chama não faz A menina Surdina Uma ueda a idade Fica essa menina Não há só um remédio Em toda medicina Ela só quer Só pra se namorar Ela só quer Só pra se namorar É isso aí A Bia foi a que mais animou aqui A Bia foi a que mais animou aqui na mesa Negue Seu amor E seu carinho Diga Que você Já lê Luana não gosta dos paparazzi E por isso As fotos dela Tem grande destaque no site Então agora É Quem ganhou Quem vai ganhar o presente da Europa Agora aqui no programa Bruno De todos que cantaram O presente da Europa Quem será que vai ganhar esse presente? Quem gostou de Alba cantando Levanta a mão Eu toquei Você acha que ela merece ganhar o presente da Europa? Acho Muito importante Então só um votou em Alba Tem outro você acha que é Mas ela participou Ela vai votar nela mesmo Pra você que não sabe O meu voto vale por 3 Quem gostou de Bia cantando? Parece que Bia ganhou Então vamos dar o presente agora Bia é o presente O presente da Europa Então vocês já ouviram minha voz Mas o pessoal não sabe Que é um papel estreito O presente da Europa Será que aqui tem uma quantia de dinheiro? Será que aqui tem 50 mil reais? Será que aqui tem um vale compra? Aqui está o presente E vamos abrir e mostrar para o pessoal Abra aí Ai Bia A poiqueira Bia Aí o presente da Europa O presente da Europa Então vocês viram aí O presente da Europa Programa Bruno Essa reportagem Vai ficando por aqui Tchau gente Voltou aí com o estúdio Eu vou voltar para o estúdio Eu volto para o estúdio Como é isso? Vai aí A partir do presente da Europa Foi o mais legal né gente E a gente continua aqui No programa Bruno com vocês Voltamos para o estúdio E vamos acompanhar agora Você já teve um sonho? Bom A Thaís de Lisboa tem um sonho Que ele tem uma chácara Ele tem as terras Estudinho já E esse sonho é bem antigo Vamos acompanhar Então um pouco Das terras dele Como é E como ele pretende Construir esse sonho O programa Bruno Hoje vai conhecer Minhas terras aqui Em Mata Redonda Estamos aqui com O Pedro Kennedy E seu parceiro aí Fabrício Que vai construir Se Deus quiser Onde é que eu achei Minha casa aqui de campo Estamos aqui agora Diretamente Estamos ao caminho do rio Seguindo essa trilha Vamos conhecer lá um pouco Estamos aqui agora Na parte do rio Em Mata Redonda Aqui nas minhas terras Podemos ver a nossa Mata Atlântica aqui Um pouco de Mata Atlântica E aqui é uma área Excelente também para construir Muito bom É isso aí O rio Esse rio Esse rio Que nós estamos vendo aqui Passava por ali Então o crente Que dizia crente Roubou Um bom pedaço de terra Que ele puxou Desviou o rio Para lá Porque a divisa De nossas terras É o rio Então ele puxou mais Para lá Para ganhar mais terras Mas a gente Vamos acionar a justiça Para resolver isso Esperamos então Que ele consiga Construir o sonho dele Construir a chácara dele Olha só A gente vai para o intervalo E daqui a pouco Você vai ver Você lembra do Bem-vindo a Jornalão Para 2015? É claro que lembra Bom, você acha Que aquela edição Tudinha aqui Aquilo tudo é perfeito Daquele jeito De primeira tudo gravado Vou deixar enganado Você vai conferir Os erros de gravação Do programa Bruno E também Claro A dança de Bruno Aleveira Incrível aqui E sem camisa Gente É muito Meu Deus Traumática Então A gente vai para o intervalo Daqui a pouco A gente volta com vocês E Bruno Aleveira Dançando Rapidinho Bom dia Rede B Ao vivo aos sábados Todos os sábados A partir das 9 da manhã Aqui na Rede B Voltamos aqui E olha só gente O B viaja Perfeito Tudo editado direitinho Tudo feito direitinho Mas se você acha Que é perfeito Daquele jeito Está muito enganado Olha só os erros De gravação Que teve Durante a viagem Olha o mar Ele está filmando Para ver se eu caio E pegar minha queda Mas eu não vou cair aqui Bom gente Estamos Calma Bom gente Estamos chegando Em Lavaleta Que é Então gente Olha só A gente está Desculpa Então gente A gente vai mostrar Para vocês agora As hélices As turbinas Que é uma Bom gente Então chegamos Vem para cá Vem para cá Vem para cá Cinegrafista Filma aqui A gente está indo Para uma Estamos aqui Em uma praça Em Barcelona Onde tem uma fonte Pública Onde todos Podem beber água Limpa E pura Assim como O Bruno Acabou de fazer Ele acabou de dizer Que não era para filmar isso Que ele só ia beber água Mesmo Mas decidimos Filmar Esse momento Sedal Porque ele estava Com sede Se vier um carro Tu me avisa Chegamos aqui Na fonte da vergonha Não Na fonte da vergonha Não Bom gente Estamos aqui Em Mona Como é o nome do Boteu? Louvre 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 Espera Eu quero que ele tenha Infato primeiro Eu quero que ele vá lá Ô câmera 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 não filma Gente Eu sou o Bruno A Thaís Fazer batalhas No meu nariz Estamos aqui Na igreja Que eu esqueci Acabei de esquecer Erros e erros e erros E olha só O que eu toque É que o Nickinho Tá dormindo Não O Nick Vocês nunca mais viram O Nick O Nick tá dormindo Não Na minha cama Na cama Do estúdio O que você tá fazendo Isso? Tudo bem gente Chegou a hora Chegou a hora E agora Vamos lá Chegou a hora Vou até me levantar Aqui Vou pro outro cenário Chegou a hora Chegou a hora De ver Uma dança Uma dança Que não é comum Breno Sobreira E Bruno Oliveira No quadro Desamigo Vamos ver Voltamos aqui Com vocês Nesse momento O programa Bruno Tá aqui Com o quadro Desamigo Exatamente Eles dois Vão participar Terão cumprido Dois desafios Que estão divididos Em outros quatro E Breno Pedeu Nem aqui no banheiro E ele tá chorando E o Breno vai lá Por enquanto Eu vou explicando aqui É Vai ser que Os desafios Tem quatro aqui Eles vão pegar O que ele pegar O outro vai ter que cumprir Se não cumprir Tem uma coisa Que é tudo igual Que é água na casa Eu já vou dizer Bom Vamos decidir Quem começa a pegar O desafio primeiro Vamos De uma maneira mais justa Claro Que é a debate Aê O tempo O nego sempre vence Agora vamos Pegar o desafio É o que você queria Tomar ovo cru Let's go Se não cumprir Agora na cara Falando de ovo Eu gosto é de cozido Ele é quem me deixa forte Pra encarar qualquer bandido Pegue um ovo de codô Vem cá Checar Preparado Preparado pra se redimir Que você Naquela vez Você não tomou esse ovo Lembra? Você lembra, né? Pareu Partiu Bateu Acabou Acabou Oh Mega Segura ele Azul É ir na rua E dançar Por pelo menos 30 segundos Estamos aqui Pra fazer o desafio Desse pequeno ninho Ele vai dar uma dançadinha No meio da rua O som de Rain Maravilhoso E aos 20 segundos Você vai tragar a camisa Você vai Acho Não Você vai Acho Não Minha gente Pelo amor de Deus É Pamper up Ou então Power Do snap Tem uns cachorros Lá na vizinhança Que faz isso E umas paradas dessas Isso é bem estranho Cara Quem foi que ensinou ele Essa música Ele bebeu E aí o que você achou disso Eu acho que ele bebeu E qual a sua opinião Sobre essa dança Ele é tosco Qual você acha que é Não, não é metralhador Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Trá, trá, trá Trá Você acha que é metralhador, né? Não, que ele não fez o Trá, trá, trá Tra, trá, trá Eita Vai ter a boquinha da garrafa A boquinha da garrafa Vai quebrando na boquinha da garrafa Será que com esse vídeo Ele vai pegar mais menina? Nunca Vai morrer solteiro Esperança Ok Ligar para alguém e falar que quer namorar com essa pessoa Yasmin? Oi, quem é? É Breno Oi, eu tô ligando para o salário de Bruno Eu tô aqui na casa dele Aí eu tava aqui Então Eu tava pensando e Todos esses anos Eu conversei isso com o Darwin também Todos esses anos Você é uma garota Gentil, muito legal Sempre me tratou bem Eu que sempre te zoei Você é uma garota muito Muito especial Então Eu tava querendo saber se você não queria Sair comigo pra gente conversar E talvez a gente começasse a namorar Não, obrigado Eu tô feliz com o meu amor É, você acabou me dando um fora Enredado nacional Ah, fala sério, né Breno? Amarelo, obviamente Tomar uma colher pequena de pimenta Se não, aguentar Bom, então vamos terminar aqui o desafio Que ele fez essa cebozeira Essa coisa feia E a gente Vamos terminar E aí, como é que foi? Cara, foi muito suave Eu vou fazer de novo Suave? Foi muito suave Eu vou fazer de novo De novo Então por que você não faz? Pode mandar duas colheres Então por que você não faz? E aí? Vamos fazer então? Vamos fazer agora? Não A opinião do Otacílio Pereira Que foi engraçada Que ele é um Ele é um tosco, né? E Geovane Nascimento Os cachorros da vizinhança deles Fazem igual A gente vai trazer no próximo programa Provavelmente A gente vai tentar trazer Bruno Oliveira aqui Explicar o motivo dessa dança E tudinho E se essa dança fizer sucesso A gente vai chamar mais gente Pra fazer essa dança Né? Bora lá então Então gente Hora de encerrar Muito obrigado a todos que acompanham E próximo domingo tem mais Talvez com o Bruno Oliveira aqui Pra explicar um pouco dessa dança E talvez com mais danças desse tipo Então Até lá gente Fique ligado na Rede B de comunicação Tchau gente Sim, eu sou o Michele O que o companheiro Lula vê, irmão Quebrei o cabelo agora É um jeito que gosta mais de mim Ou de Bartolo